E aí galera, tava com fome pra caralho e aí eu fui lá no Rafinha no chalê lanches pra comer um lanche. Só que o lanche dele já tava fechado lá, o trailer já tava fechado. Então, o que que ele fez? Ele me deu todos os ingredientes pra mim fazer um lanche. Então eu vou fazer um lanche que eu tenho a chapa aqui ó, como vocês estão vendo, e a chapa tá quente. Isso aqui ele logicamente não deve ter lá, né? Isso aqui é pra colocar aqui, pra quebrar o ovo, pro ovo ficar redondinho. Então eu vou começar a produção do meu lanche. E tem cheddar aqui ó, polenguinho, bom pra caramba, o lanche vai ficar bem gostoso. Pão do chalê lanche ó, macinho, queijo, ó, queijo tem aqui, queijo, tá? Os ingredientes aqui, o ovo, tem tudo aqui pra fazer o meu lanche. Eu tô com muita fome, muita larica. Então, eu vou fazer o meu lanche pra mim e pra minha mãe, beleza? Eu vou montar o lanche. E eu também tenho uma coisa aqui ó, que eu acabei de fazer. Maionese caseira. É, maionese caseira. Eu queria falar pra fiscalização, que eu não tô nem fudendo com maionese caseira. Por quê? Eles teriam que preocupar mais com outros problemas sociais do que com maionese caseira. Tá proibido de vender maionese caseira aqui, por causa da bactéria simonela, salmonela. Foda-se, eu morro com essa bactéria, mas eu morro feliz. Porque é boa pra caralho a maionese. Então, eu não tô nem aí. Eu morro, mas morro feliz, porque eu tô comendo maionese caseira. Então, eu queria falar pra fiscalização, que eu tô dentro da minha casa. E aqui é eu que mando. Então, eu vou comer maionese caseira. E ninguém vai me impedir. É isso aí, galera. Valeu. Depois eu vou postar o vídeo pra vocês, beleza? Valeu.